Caralho, nem feita então, porra. Caralho. Caralho, com nem feitinha esse. Na moral, Nadie come Poseidon de uma tal forma. Sim, é ridículo. Ele ignora tudo que o Poseidon pode fazer e mata ele. Na moral, você paga o pão aqui. Pão? Caralho, segura. Vou esperar, vou esperar. Agora se tu conseguir dar uma kp eu, pão. Caralho. A gente tem que ser muito de cadastro também aqui. Caralho, eles estão ali já. Eu já vi. Estou contigo, porra. É, mas eles estão na mesma parte. Acho que eles se viram, cara. Estão pulando também. Estão indo neles. Oi, oi. Ah, tá bom aí. Não, tá de boa. Já, eles botaram pra cima pra cá, cara. É o pão, porra. Não, mesmo assim. Eu tenho o clear. Errou o bi-dentro. Aham. Eu. É. Não, não. É. 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 Ah, mas tá de boa. Só faz isso aqui. O Pozo fazer build de defesa. Dá pra start a miss ainda. Ó, como você deu no red, viu. Tem que ver ou eu com a cheetinha? Não. Tem que ver ou eu com a cheetinha? Tem que ver ou eu. Tem que ver ou eu com a cheetinha? Tem que ver ou eu com a cheetinha? Pra prender alguém, pra prender o coisa que ia a gente matar Tá, Zorigo, fazia um tempo pra ir Tá de boa, tá de boa Se vim dá pra matar eles Eu não tenho como eu ir, Zorigo, eu sou uma sila Seus bad Eles fizeram o mid game da direita já Só não fizeram... Aí, eu tô sem a 2 Eu tô sem a 2 Cuidado com a direita Eles foram pro red, eles podem agankar aí agora Não, tá de boa, você agankar morre, filho Olha o wave que tem tempo Ah, esse é maluco, velho Eu vou precisar pegar mais wave contigo Porque Eu fiquei sem a 1 de camp Eu tô jogando na porta Eu tô jogando na porta Eu tô jogando na porta Tu não vai vir aqui, né? Não, eu não ia vir nem fudendo Tá de boa, tá de boa Não fez a vir não O bomb... Eu não vi esse lado Eu não vi esse lado Eu não vi esse lado Não perde muito Tipo, quando for garantir Não perde coisa, não Tô de direita pro... Eu vou nem no blue agora Depois Tomei isso aí, mana, tá? Vou pegar um pouquinho Se não wave O force deve estar lá, Zorigo Ele tá sem pulo ainda Se rotar ele morre Se não fizeram O da direita tem ainda, então Deixa eu ver agora Deixa eu ver agora Deixa eu ver agora Só faz o buffle dele Ou vai dar B Ah, esse é o red Dá pra ir no red dele Dá pra ir no red dele Então vai Demora um pouquinho ainda, viu? Pra nascer Não, eu prefiro fazer o purple Pode fazer o purple e vir pro red, eu acho que ainda É, demora um pouquinho Que eles fizeram bem depois do red Eu vou fazer o meu Vê de perder tempo É que eles fizeram o mid game Depois o mid game Depois o red Não sabe se vai nesse agora Não vale a pena ir lá não Ele sabe É, me assai agora É, diocão lá Eles não fizeram ainda, na real Ah, o oi gosta de socorro Eu sei, mas a gente não tava Só tô sem loot Só tô sem loot Tem como chegar Só tô votar Só tô votar De onde anda a direita Ratatosky e Poseidon De onde anda a direita Cuida aí O posto tem loot já Não, o posto tem cracks A gente tá A gente tá avançando Não, mas o rato tá sem loot Eu posso sair e dá pra ver Chegando Fala só uma vez, Yuri Eu vou fazer o BR aqui É, não, não vou formar não Ô, bomb, dá pra matar ele aí? Ó, o rato, o rato, o rato, o rato Eu morri O kraken também Ah, o kraken fodeu, né? Ah, o rato tinha loot Chegando, bomb Mata a esquadra lá Mata a esquadra lá Errou isso bem Ah Ele 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 já tava longe A gente ainda tá na frente Só usei ele que fica pra trás Com dois kills pro rato Mas ele é muito ruim Não Tem parfa aqui ainda Por trás Burrão Eu não tinha bola Por isso que eu não tive contador de bola Eu não tinha voltado para ele Se eu tivesse voltado Eu não tinha tinha matado pra ele Bele É melhor pegar esse aqui Que eu vou trocar com ele Ah, mas pra mim é muito ruim Tô ficando tão perto de tudo Ah, porque tu já vai sair já Já vai começar a voltar Então Eu fico perto dos caras Se não Dá pra ir Eles lardaram aqui, ó A gente sabe Talvez quem ainda ir Vai ter que pular aqui Rato direita de novo Rato direita de novo Rato direita de novo Comi de missim Pelo direito Posseidão indo Eu tô Eu tô junto Só que não Eu voltei os dois aqui Eu tô junto Eu tô junto Eu tô junto Ah, você não tomou Tomou ult de frente? Todo mundo low life lá, vendo Vou se destruir lá, né? Boa Cuida com o Kraken, gente Deve tá voltando já, não tá? Kraken deve tá voltando já, não tá? O Kraken deve tá voltando já O Red voltou O Red voltou O Red voltou Tô tratando Ult do rato 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 Uhul Eu espalha Captain É quem tem né? Tem Tem? Tem rojo Tem roxo Tem roxo Esse aqui Espetro Voy O tá O 등 Eu tô no roxo. Eu tô 40 segundos de roxo, ele pega lá. Tem um Odin ainda, guys. Eu tô assoneado, ele quer. Só faz, só faz. Se ele pular, ele morre. Se tu usar, não tá lindo. Cuidado, o Odin tá sem ult, hein. Cuidado. Eu tenho blink. Tô os minis sem vida. Eu tenho blink. Eu tenho ulti em... Midi da direita nasceu e da esquerda também. Eu não posso ir no Midi Camp. Qualquer um dos dois me mata antes. Ah, ele sentado não agora. Não? Tá matando ele aqui. Eu vi a animação dele do Tano. Não, o roxo não tinha dado não. O rato tá à esquerda. Meu bem, então. O rato tá aí. O rato tá aí pra ti, o Cheeto. Falaram que o Odin tinha ultado. O Odin tinha ultado. O Odin tinha, o roe não. O rato tá aqui ó. É, ultou faz tempo já. O rato tá lá atrás. O Cheeto já tem ult, tá ligado? Eu tô com o rato. Eu sou o botão da rato, cara. Eu tenho ulti. Eu tenho ulti. Eu sei que eu tô sem bits. Ela tá na solo, na duro ali. Dá pra ir nesse raid de novo, guys. Porra, isso que tipo me assusta. Chiro, chiro. Craco, hein. What the fk? O que foi que eu tô fazendo? Mano, o que é que eu tô fazendo de lá? Ele bugou aqui. Ah não? Mano, que porra foi essa viada? É eu, hein? Rato sem ult e que porra não sem ult, quando ele renascer Ult do Sousa Eu sou beats Rato sem beats, viu Zoriga? Vai gold, vai gold A Ui tá na torre Eu tô sem ult Tá bem Não tem ult, gente, pra garantir isso aqui Não tem ult Ah, sai, 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 sai Faz head só Faz head só Tá na minha frente O mid da direita nasceu Nasceu esse aqui, da esquerda Cuida aí, tá consolando o procedão, sai, sai porra, ó, tá indo para mim, o rato, ó, o rato ulti, ó, agora dá para ulti, ó, meu ulti, tá, Baita, Baita, só, Baita, só, Baita, só, Baita, é melhor Baita aqui, vai estar já aqui, ó, deve ter Ward aqui, gente, Solado, Boa, boa, Baita, O Roy lá tem que voltar lá, ele vai fazer gol, Vamos dar B, mano, O Baita, o Odin deu Baita bem, mas... Não, não, ele tá, vai estar, vai ter na semana nenhuma, na semana nenhuma, A gente tem que dar B, Tem que dar B, mano, Dá um death também, Melhor pode deixar isso para lá, volta da base, Rewired aí dá para fight, o Poseidon tá sem Baita, Dá para matar ele rápido. Já volta o boost dele não? Ele não sabe, ele ultou aqui Ah não, eles vão boost agora com o Erlang É Boa, 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 dá pra ir gold agora É, eu não tenho vida Volta a base, volta a base, volta a base e vai gold direto Volta a back e vai gold Foi isso do Robita A gente tem que fazer a gold A gente tem que fazer a gold O rato, o rato tá miado Ah não vai dar, não vai dar Não, da back e vem pra gold Eles estão indo pro red Eles estão no oráculo Vou pegar o red Ou vocês estão... Liga o E sem miss, tá? Pode dar e vai lá Ele tá sem ult também Eu já tô com o red deles 30 segundos de rosto Passa o roi e vai gold Suzano tá a minha esquerda Tinha o center aqui, eu tirei Passar aqui, foda-se Cuidado pra pegar o paciente Eu acho que tá com o red Ujo do rato Minha ujo fica o 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 rato Dá bagulho, dá bagulho, dá bagulho, dá bagulho Não pode ser Não vai rolar mais não Eu tenho ult ainda pra pegar Eu tenho ult ainda pra pegar Tem sem visão? É, tá vendo? Suzano tá indo Segurei o Odin aqui Suzano tá aí no mid eu tô indo O Odin de meadaço Odin de meadaço Suzano atrás de vocês Só mata Suzano O Odin de meadaço Eu quero o dash Ai o rei Caralho que de brada Nen em me Porra Lindo ativo Shhh Eu vou dar esse cedo parou com os minions O red deles na cena 10 segundos pro red deles na cena Ignore esse rato e vai pro red Eu acho que ele precisa da atenção pra lá Ou mata ele Hehehe Hehehe Ele levanta na minha vida Vou roubar a red O Odin de meadaço Dá pra... Todo mundo vai grupar mid e levar isso aí Dá pra dar ali né bomb Cê já levou aí ó Só vem, cê vai ter ult Só vou fazer o totem Tem ult em 10 Já tem ult Vou pegar, tá Vou pegar esse red Ah, não ia dar tempo você pegar eu acho O red dá Aqui ó, aqui ó Tem ult, tem ult Tô indo Tô indo, tô indo nele Nem dava tempo pra pegar Leva o mid Qual o que é o x2 O x2 Ah, ai não é... Tô indo, é? Tô indo, tô indo... Tô indo, não é? É pô... Não é pq Tô indo... Tchaaah tô dando, beta Tô dando, beta fotozado, fotozado Já pode levar aqui ainda Tem um rato em mim, morri Ele chegou pelas costas Leva ele aqui Tá sem waver, eu tô no Waze Eu tô no Proxy aqui, foda-se É não Tem Ward, é Ward avançado aí Tem 10 Tem 10 Filho da puta, tem a Aegis Ok mano Filho da puta, bicho pequeno A gente tá indo meio longe, só acho Tô indo pra outro tentar te ajudar Ah, eu consigo sair Mas aí eu mato coisa assim Ah, eu mato O que eu tô fazendo ainda? Foi o blink do Suzano Eu tava baitando o blink do Suzano Tá Ataca Oh meu Tenho dois não né? Não Vou desenhar nele agora Eu quero ir no red Pode levar Ah, querendo eu ir junto Eu tô indo pra contenção Tô indo pra contenção Tô indo pra contenção O que é esse maluco aí? Ah, eu mato foi os dois aí fi Tô chegando, tem o blink, tem o ult, tem o tudo Já foi Já foi Tô sem mana nenhum Ele vai levar a torre Nossa, você acertar Ah Levar a torre não Vou ativar no PIDs ali Entendi Hummm Eu não chego Eu não chego Eu não chego Tá, vou continuar aqui pô Se eu morrer eu morrer Olha rapa Tem ninguém pra ir aí pô A gente Como que tá a partida aí? Como que tá a partida aí? Tamo no meio dela Ganhando aqui Ganhando aqui Não é que não Não consegui entrar no aspecto aqui Ah Daí 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 O smite né Bugado Daí em quinze minutos E a gente já levou pra quase todas as torres Tranquilo Tem que acabar pra fazer isso daqui? Vai Pyro Tem que fazer aquela gold ali velho Pyro e gold Vai com quantos porcento? O gold é boa pra fazer fire velho Deixa o menino puxando e foda-se Tão indo Tão indo Tem dois aqui Pede aí, Luquinhas Rato mid Cê tá safe? Tô Tô Tá muito forte Muito pra cima Tô Tão indo Tô Não tem nada pra chegar velho Vou puxar o mid lá, ó. Essa gold vai direto pra esquerda, vai. Pode o fire, não? Tomando forte pra caralho. Esquerda e fire é diferente, porra. Ou o post-site, não? Não, vocês entenderam, velho. Fazer isso aqui, isso aqui, ó. Esquerda. Tá bom, tá bom. Não, ele fica na esquerda. Mas ele não é esquerda, porra. Acabou. Burra é tu. Vocês já instaçaram, eu zonei aqui. Fizemos lá. É, nem viam. Vai puxar ou bota base? Dá pra dar tempo, eu acho. Eu dois. Tá um Suzano aqui, ó. Cadê? Um Kazan, tá um ali. É, só tá com muito gold, né? Mas... Eu tô com 1 e 200, eu tô de foio. Tô com 2 e 200. Ah, leva isso aqui e bota base. É, e aí? Não. Amor para a direita. Caralho,46. Pega, caça, caça. Caça o rato, eu vou dash. Vou pichar o mid, vai pro direita. Ah, se ele vai pro baixo? Não, ele vai ter que passar o restante. Não, só eu. Tá pegando, cadê? Tô muito longe dele, ele vai pichar o mid. Pega o loop, pega o loop. Tá aqui, pô, tá maluco. Puxa o do outro, passa fome ali. 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 Mano, cê tá vendo o jogo, eu tô tipo aqui atrás. Bem bom, tchau. Tá sentado. Tá chegando, passeando. Olha lá. Pega todo mundo, pô. Taca o slow. Caralho. Ae, fiz alguma coisa, nois. Eu não sei. É que eu corri dei um KS hoje. Sim. GG? Mas dá pra ir. É, tem um ainda. Tem um WM20. Sacanagem, pô. Sacanagem, pô. Tá batendo palma aí, pô. Sacanagem. O Zorik tá todo BM hoje, velho. O cara tá em fúria hoje. Vou até abrir outra cerveja. Pode ir. Só por causa disso, né? Você nem ia abrir por qualquer motivo, né? Só por causa disso. Nem ia beber antes. Só por causa disso. Pois o pipe já tava cheio de fumaça no par.